Música Não adianta o inimigo insistir Ele não vai conseguir Ele vai dar nossa vitória Ele garante Nunca soube o que é perder Tem nas mãos todo o poder Quando luta é pra vencer Música Quando ele faz Não existe quem lhes faz Capacita, orienta a paz Da vitória e da quem quer Quando ele quer Tudo o salto oferta para auxiliar O agente da bíblia vai multiplicar Arro o céu e lua da chuva Pra te abençoar Quando ele quer Volta ao seu nome só por te alvar O valendo da cenário só por te amar Como esse Deus na paz Quando ele quer Faz o homem cheio da sua cruzão Com uma pena com a peixada Com a peixada com a peixada Ele é o Senhor Ele é o Senhor Então a glória é esse Deus Ele é salto Esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Aleluia Aleluia A glória é o Senhor 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 Quando ele quer O salto oferta para auxiliar O agente da bíblia vai multiplicar A glória é o coração Agra o céu e lua da chuva Pra te abençoar Quando ele quer Volta ao seu nome só por te alvar O galento, você dá E pode te amar Quando esse Deus na paz Quando ele quer Faz o homem cheio da sua cruzão Com uma pena com a peixada Com uma peixada com a peixada Fala, deixou-te a Deus Amar Ele é Deus Eu vou ter Mas eu sei Quem é esse Deus Então, amor Esse Deus Resalte esse Deus Onde tudo Onde todo É esse Deus Então, amor Esse Deus Resalte esse Deus Onde tudo Onde todo Ele é Senhor Então, amor Esse Deus Resalte esse Deus Onde tudo Onde todo É Senhor Então, amor Esse Deus Exalte esse Deus Onde tudo Onde todo Ele é Senhor Então, amor Exalte esse Deus Exalte esse Deus Onde tudo Onde todo Onde todo Ele é Senhor Então, amor Exalte esse Deus Exalte esse Deus Onde tudo Onde todo Onde todo Ele é Senhor Amém.